Hoje, eu não sei por causa dessas assessorias e tal, e até a parte de mídias sociais, então hoje, de repente, você tem essa coisa, o ego e tal, então tem esse pouquinho, esse... Você acha que foi pelo volume mesmo de gente? Não, com certeza, com certeza. Na minha época, em Brasília, existiam 100, 150 triatletas. Hoje, aqui em Brasília, com certeza, tem pelo menos 800 triatletas. Pelo menos... Eu senti mais isso no ciclismo. Não, o ciclismo é um esporte muito mais, não vou falar agressivo, muito mais competitivo, entendeu? Não é aquela coisa assim, porque o triatlon, entre aspas, quem tem a melhor performance, ganha. O ciclismo tem a parte tática, tem a parte da malandragem e tal, então isso aí... Tem o jogo de xadrez. O jogo de xadrez, que ao mesmo tempo é a parte interessante, é aquela coisa que você... É a mais interessante. É a mais interessante. Para quem entende um pouquinho, sabe que é o mais bonito de ver. Porque você tem, você não sendo mais forte, mas você sabendo jogar, com tudo que acontece, você consegue um resultado. Mas isso aí também vai deixando aqueles egos, aquela coisa assim, mal resolvida, e deixa um pouquinho mais agressivo essa parte aí. O Mossegão me falou uma coisa que eu falei, cara, faz até um sentido mesmo. Sprinter, geralmente, é mais agressivo. Sim. Porque ele precisa ser mais agressivo naquele momento, porque ele só tem aquilo para resolver. É diferente de um escalador, de um passista, que ele tem a cabeça dele é diferente, né? Ele funciona diferente. Gente, o ciclismo é um esporte muito engraçado. Quer dizer, você pode estar pedalando há 20, 30, 40 anos, que você vai continuar a aprender. Você está aprendendo todo dia. Então, já aconteceu situações, eu estava uma vez no Campeonato Mundial Master, uma situação super interessante, indo para uma chegada, uma coisa assim, lá o Mundial é muito interessante, porque eles premiam uns 15 primeiros. Então, você vai para o Campeonato Mundial, você pegar lá um décimo lugar, você volta com um souvenir, você volta com um troféu. É um troço que você está ali, não só os três primeiros. Então, eu estava ali num grupo disputando o quinto, sexto lugar, num grupo e tal, chegou um cara do meu lado de bicicleta, eu ali concentrado, o cara chegou do meu lado, pum, me deu uma guidãozada, me tirou e quando eu vi, estava para o lado de fora, porque não é uma característica que eu tenho, não sou um cara com um sprinter, não tenho essa postura de sprinter. Então, quando aconteceu uma situação dessa, me pegou... Você assustou até, né? Fiquei desprevenido, entendeu? Do mesmo jeito que o Cegão, que é um sprinter, se ele acontecer algumas coisas assim, vira e mexe, ele vai levar aula atrás de aula numa escalada e tal. Então, o ciclismo é uma escola que todo dia você aprende. Todo dia você leva uma aula. Isso aí é aquela coisa, você vai ficar colecionando esses aprendizados para usar na hora certa.